O mundo que conhecemos já não é mais o mesmo. E você, está preparado para um novo? Mais do que nunca, a saúde requer um olhar especial. É hora de formar profissionais capazes de traçar novos rumos que saibam se reinventar por meio do conhecimento. Faça vestibular de Medicina Univale. Inscrições abertas com seleção pela nota do Enem. Vestibular Medicina Univale. Porque assim como o conhecimento, estamos em constante transformação. Vestibular Medicina.